Um crime covarde foi registrado nos Campos Elíseos, em Ribeirão. Uma dona de casa que lavava a calçada foi abordada por dois homens de bicicleta. Eles encostam, conversam com ela e pedem um copo de água. Ao se despedirem, um deles puxa a correntinha do pescoço da vítima. Ambos fogem de bicicleta pela rua Pinheiro Machado. O crime foi ontem, por volta das 7h30 da manhã, e nenhum dos ladrões foi identificado até agora.